Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor traga a fartura de Deus para a sua vida. Eu sou Vanessa Santos e hoje é o dia de mergulharmos na fonte de abundância e de fartura de Deus. Para vivermos uma vida mais próspera em todos os sentidos. Vamos agradecer desde já a tudo que o Senhor já nos proporcionou. Na forma de dons e talentos e de tantas bênçãos e oportunidades que o nosso Pai já nos permitiu usufruir. Tantas coisas já recebemos do Senhor que precisamos agradecer. Pois Deus se agrada de um coração quebrantado que reconhece as suas dádivas e que mesmo nas tribulações passa pela prova orando e adorando ao Criador de todas as coisas. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários para nós orarmos e entregarmos para Deus. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para o Youtube saber que você curte esse conteúdo. E assim ele vai enviar esta mensagem para mais pessoas. Profetize com fé a nossa frase da vitória para concretizar todas as bênçãos do Senhor. Graças-te tu Senhor por derramar a tua fartura em minha vida em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira dia 17 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te agradecer por tudo o que já fez e que ainda vai fazer em nossas vidas. Desejamos, Senhor, passar mais tempo em tua presença para poder desfrutar de todo o teu amor e receber o teu perdão e a tua misericórdia. Pedimos a ti, meu Deus, que abra todas as portas da prosperidade e que libere todos os caminhos da nossa vida profissional e financeira. Autoriza, Pai querido, o emprego para quem se encontra desempregado, o crescimento dos negócios para o empresário, o aumento das vendas para o vendedor e o sucesso no trabalho e na sua profissão. Abençoa a tua casa, meu Pai, e fortalece a tua unção sobre cada pessoa do seu lar. Pai, restaura a sua família e recupera os casamentos em crise. Traga a tua harmonia, Senhor, e o bom relacionamento entre todos da sua casa. Entra com a tua providência, meu Deus, e envie os teus anjos de luz para nos proteger de todas as forças do mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que interceda por cada pessoa que me acompanha em oração. Pai querido, a tua palavra nos diz em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, meu Deus, nós entregamos a nossa vida completamente a ti, pois sabemos que os teus planos para nós são planos de prosperidade e de um futuro de esperança. Que seja feita a tua vontade em nós, meu Pai, e que se cumpram todos os seus propósitos em nossas vidas. Porque somos fracos, Senhor, mas com o teu poder nos tornamos invencíveis e podemos realizar muitas coisas para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, Pai querido, a nos erguer acima de todas as tribulações e a vencer em teu nome. Enche os nossos celeiros com a tua abundância. Transborda de provisão os nossos armários, a nossa dispensa e o nosso lar. E que nunca mais venha a nos faltar nada. O que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Hoje não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, na minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Deus, Que estenda as tuas mãos sobre esta pessoa que me acompanha em oração E que traga a bênção que ela tanto precisa. Derrama em tua vida, Senhor, todo o teu poder e a tua glória. Elimina, Senhor, toda a obra de bruxaria e de feitiçaria da sua vida. Afasta o inimigo cruel e violento. Corta todas as amarras que te impedem de andar para a frente. Destrói, meu Pai, com toda a obra de magia das trevas Que fizeram para impedir o teu sucesso. E acaba, de uma vez por todas, com toda a maldição Que jogaram para te derrubar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, À sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Amor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que atenda os pedidos desta pessoa que orou aqui comigo e de todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. E vamos agora fazer uma meditação nas palavras abençoadas da Bíblia para abastecer a sua mente com as mais lindas promessas de Deus para a sua vida. Ao Senhor, clama em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrego o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego agora a Ti a vida dessa pessoa que orou aqui comigo. E confio que o Senhor já está abrindo todas as suas portas e caminhos e te trazendo toda abundância e prosperidade. A Tua mão já está sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, protegendo todos os seus passos e abençoando todos os seus caminhos. E por tudo isso, nós te agradecemos e te glorificamos eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.